Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês 1,30, 2.0, 16 válvulas automático Veículo do ano de 2011, completíssimo Para choques na cor Faróis de milha Rodas de liga leve aero 17, perfil do pneu 225-45 Carro muito bem conservado Seu manual, chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Os retrovisores possuem setas também Versão com teto solar Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Banco do motorista com ajuste de altura e encosto Bancos em couro Direção hidráulica Piloto automático Comandos de som no volante Veículo com oito airbags Ar condicionado digital Ar quente Desembaçador traseiro CD player com MP3 Com entrada auxiliar E entrada USB para pendrive Também possui conexão bluetooth Computador de bordo Veículo novíssimo Apenas 40.255.000 km rodados Média de consumo Média de consumo 1.11.7 Então é um veículo Pra sua categoria É um veículo econômico Aqui em cima a gente tem um corta óculos Quanto ao teto solar tem dois níveis de abertura O primeiro ele abre a traseira Fecha por inteiro Ou abre inteiro Vículo completíssimo mesmo Os bancos traseiros possuem vidros elétricos O detalhe é que o freezer da abertura da porta é cromado Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo pra quem busca conforto e segurança Veículo de ótimo desempenho pro dia a dia Pro trabalho, pra família Com certeza o E30 vai te tender muito bem Essa versão ainda conta com sensor de estacionamento Brake light Também possui um amplo porta-malas E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Tá E30, só aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carolina Florença, número 410 Nosso lado de Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso E ainda faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com É essa Classific Carros Negociando Veículos E Fazendo Amigo Vem pra loja, vem!